Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. Pessoal, nesse vídeo deixa eu te contar como que foi o jogo da Discord ali, pessoal. O PA acabou visivelmente decepcionando o Artur Aguiar. Por essa, ninguém esperava, gente. O PA priorizou a amizade com o Gustavo do que com o Artur Aguiar. Uma amizade que todo mundo admirava, né? Mas chegou ali na hora, gente. O PA, ele respondeu que a prioridade dele no jogo é o Gustavo. Primeiro ele falou o Gustavo, né? Primeiro de tudo. E depois o Scooby. Eram dois nomes, né? O Tadeu perguntou ali, fazia parte da dinâmica do jogo da Discordia. Responder, duas pessoas que são prioridades pra você no jogo. Cada um respondeu. Chegou na hora do PA, ele respondeu o Gustavo e o Pedro Scooby, pessoal. E acabou dando o que falar. A câmera no momento focou ali na reação do Artur Aguiar, né? E dá pra ver que realmente ele não gostou. O PA falou assim no discurso ali, gente. Então, todas as pessoas são maravilhosas aqui. O DG, o Artur, o Scooby. Mas, né? Eu e o Gustavo estamos bem próximos. Eu vou colocar o Gustavo aqui como a minha prioridade. Porque ele chegou com aquele jeitão mais durão, né? E eu fiquei, caraca, qual que é esse cara? Mas aí ele se mostrou um cara com um coração muito grande. A gente se conecta muito, se diverte bastante ali. Disse o PA, galera. Elogiando, rasgou o verbo de elogiar ali o Gustavo. E ele seguiu falando ali, gente. Ele falou assim, ó. Aqui dentro do jogo, eu admiro muito a postura dele, que entrou aqui com uma ideia. E foi muito leal a ideia dele. Eu admiro muito. Até me inspiro na forma com que ele leva aqui dentro, né? E se tornou uma grande prioridade pra mim. Grande prioridade, falou ali o PA, hein? Em sequência, né, gente? O PA também elogiou ali o Scooby como prioridade. Mas isso já era esperado. Mas agora, o PA não acrescentar o Arthur Aguiar entre as duas prioridades acabou causando muita curiosidade nas pessoas, né, gente? O que será que o PA resolveu colocar o Gustavo, hein? Eu mesmo não tinha observado essa proximidade, né? Esse vínculo dos dois. Vocês tinham reparado, gente? Eu achava que era o Arthur Aguiar, né? Tanto é que ele fez todo aquele feiro, aquela festa, chegou no chão. Então, parecia que ele viu a mãe dele ali, né? Chegou a mãe dele ali no BBB de tanta festa que ele fez. Mas, na verdade, ele apontou ali como prioridade no jogo. Deixou o Arthur Aguiar fora ali. Apontou ali o Gustavo e o Scooby, pessoal. O que vocês acharam aí dessa atitude aí do PA, hein, gente? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês aí que eu quero saber que é muito importante, tá bom? Eu tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!